O Pézinho, o Pézinho, Malé, Alfa? Onde é que tu tá? Ah, tá, Jim. Oh, seu viado. Então eu cheguei aqui e tu... Tá ligado? Tem o cara aqui embaixo que já, velho. Esse aí, eu ouvi-o ao passar. Oh, nossa! Oh, louco! Tá morto. Esse é louro, velho. Esse é louro. Vou pegar o Sniper e você fica em cima. Alguém quiser o Pézinho pra mim subir em cima? Andá cá. Oh, filha da puta. Quantos tiros é que tens que levar, cabrão? Olha o Sniper, olha o Sniper, olha o Sniper. Ahn? Agora eu volto com o meu Sniper, cabrão. Será que eu vou te pegar com o meu Sniper também? Tem um cara de Sniper aí, Cucuxo. Ah, tô você. WTF? Vem, 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 vem. Ahn? Ahn? Aqui há alguém, caralho. Dá-me a matar todos. Oh! Eles estão todos na nossa base. Ahn? 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 E aí, se o tal gajo deita-se finge que está morto, eu não sabia desta. Você está vendo ele ou por hoje? Não, era um que vinha aqui. Ah, o outro está lá também. Tem dois snipes na janela. Eu vou mudar de coisa, senão eu vou perder a minha estatística toda aqui. Acionote! Enali, enali! Ei, galera! Tazinho, 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 tazinha! Olha, eu vou pelo rio aí, eu vou pelo rio de assalto. Esse senhor reis devia... Não posso dizer. Oh, fala aqui um pezinho. Onde é que tu estás? Aqui na base. Depois manda-te para baixo. Se não quiser chegar cá em cima, claro. Ah, caralho! Foda-se! Oh! Juno Reis! Juno Reis não será o... Aí o... O Pixel! Tal de um gajo... Que somente a cabeça. É feliz de lhe acertar com esta mira. Não, viado! Não! 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 Tô para saber quem foi o idiota que fez uma arma com uma magazine de 20 munições. Eu também posso ver Oi Juno Reis Juno Reis me pegou na frente sim, eu correndo, ele vindo correndo Snipe, ele tava com o Snipe na mão e me matou O que é que eu fui tão novo? Ah caralho, eles tão indo pelo rio, tão indo pelo rio Tão indo pelo rio Um a menos, vou ver Tá aqui um veado de pressão de ar, pensa que é caçador Outro fudeu filha, toma headshot, ele tava de Sniper Ha 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 Ah Junior Reis vai tomar no cu velho Heee Tá por cima é de shot Tava aí um a frente, tava lá Hã? Tava um aí a frente Matei, matei Quem é que mandou esta smoke? Esse Junior Reis não adianta, você bate em frente, deixa eu ver o ping dele Tá médio né, tá melhor que o nosso né velho, não sei se isso ajuda também Ai, caralho, foda-se que susto velho Hoje eu não reisei de novo ó Tinha um barra dez, engraçado, ele tá ali velho Ah, foda-se esta merda de arma que tem dez balas num clipe Pobre caralho Olha, esse Junior Reis já tá pulando apontando pra gente galera 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 da live acabou de ver Vocês viram que ele já pulou apontando ó Não sei não Ah pra forras Tchau 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 americano chegou o que eu preciso é do Alas eu preciso de um pezinho lá para cima quando for preciso esta cena não é para muito ao pé isto é muito fácil o Alas vem aqui e dá um pezinho eles não param de vir porque é que eles atiram os smokes agora não vejo o ca... estou a ir aí cocu não 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 ah ziggs ah ziggs seu zé do buceto do cabrão obrigado tal de um está aqui um silenciador aqui ver se é o seu um gajo aqui debaixo da nossa voz um gajo aqui debaixo da nossa voz e acabou 11 barra 11 eu não fiz nada não 19 barra 15 eu estou vendo os cara aí com conta nova ficando em primeiro lugar velho que porra é essa? o que é que foi Malay? estás com alguma dor? não o jaz ali o cara no quarto eu também fiquei em primeiro lugar olha lá chita pela lógica de Malay isso não é que o outro eu não morria é tipo não era mesmo impossível não dá eu também não fiz os cores assim tão mal